As plantas medicinais são muito utilizadas nos tratamentos de diversas doenças, porém, o que não se espera é que elas podem causar danos para a gente. A gente usou sete bulbos de cebola para cada tipo de infusão. A gente fez com infusões de boldo fresco, boldo seco, de camomila fresca e camomila seca. E daí a gente fez medições de acordo com o crescimento das raízes e depois a gente anotou esses dados em uma planilha. Com esses dados da planilha, a gente utilizou um software para fazer dois testes, o teste ANOVA e o pós-teste de comparação de TUCK. E com esses dados a gente pôde perceber que as infusões feitas com folhas secas inibiram mais o desenvolvimento das raízes. E como elas inibiram mais o desenvolvimento das raízes, ela pode acabar fazendo mal para o nosso organismo. O boldo, ele foi muito bom porque ele estimulou o desenvolvimento das raízes. Já a camomila, com folhas secas, ela inibiu o desenvolvimento das raízes nos dois primeiros períodos que a gente avaliou. Então, como esses chás fizeram mal para o nosso organismo das raízes e atrapalharam o desenvolvimento das células, eles podem acabar fazendo mal para o nosso organismo e causando uma doença mais grave do que a gente queria curar utilizando esse chá. Então, é muito perigoso e a população tem que ter consciência da quantidade que eles devem utilizar dos chás e como devem utilizar.